Vamos aqui no complexo da Alemão aqui, no Telefés aqui, dando passeio com a família Aqui está a minha mãe, vai lá para cá mãe Está gostando mãe? Muito alto? Muito, dá medo E você, Maiara? Muito bom, só para quem faz o meu irmão, porque não pode ter dinheiro E você amor, o que está achando disso? Muito legal 2-0 Responde papai O que está achando agora? Olha para mim É isso ai vogão, aqui você pode vir, próxima oportunidade, dá um pulo aqui no complexo da Alemão Vamos aqui, apreciando a paisagem da comunidade É isso ai galera O que é que você achou? O que é que você achou? Tranquilidade O que é que você achou? Valeu galera A gente vai ficando por aqui, vamos deixando a nossa comunidade também, é isso aí, valeu, aqui é a minha irmã, o Chica está aparecendo, quer tirar foto, aqui é a Rejane, aqui é a minha bebezinha, a Maria Joaquina e a outra ali. A Maria Joaquina, a Maria Joaquina, que foi com o shorter, tanto o tempo, aqui é o descubro.